Está com o erro de DirectX 11 no seu CSGO 2? Nesse vídeo eu tenho a solução. Salve galera, aqui é o Mohamed e sejam bem-vindos ao canal. Bom, sem enrolação, vamos aqui no menu iniciar do Windows, vamos clicar nessa engrenagem de configurações, logo após vamos aqui em atualização e segurança, e aqui o meu Windows Update está desativado, mas provavelmente o de vocês vai estar ativado. Aqui é necessário vocês fazerem uma atualização no seu Windows, porque às vezes está dando um problema em DirectX no seu CSGO, porque seu Windows não está atualizado. Então é importante vocês atualizarem o Windows. Então atualize o seu computador, beleza? Se mesmo assim ainda não funcionar, vamos para a próxima dica. Vamos aqui no menu de pesquisar, procure por dxdiag, aparece aqui o dxdiag, clique para executar como registrador. Aqui vai abrir para vocês nessa tela, vocês vão clicar em exibição 1, logo após, aqui nessa tela, vamos focar aqui nessa parte de drivers. Aqui vamos verificar a versão do nosso DirectX. Para rodar o CSGO 2, é necessário pelo menos ter o DirectX 11 instalado no seu computador. No meu caso aqui, o meu DirectX instalado é o 12, e o nível de recurso é o 12 também. O meu é 12, 11, 10, todos os DirectX, eles funcionam no meu computador. Mas não adianta ter o DirectX atualizado se sua placa de vídeo não suporta mais o DirectX 11 ou o 12. Sua placa de vídeo suporta apenas o 10 para baixo. Se você tem o 12 ou 11 instalado no seu computador, no caso aqui, o DDI do DirectX 3D, está 12 ou 11, se tiver 12 ou 11 aí na sua máquina, mas os níveis de recurso tiver 10 para baixo, ele não vai rodar e vai dar erro, não adianta. Aí no seu caso, é recomendada a troca dessa placa de vídeo, porque ela não suporta o DirectX 11 ou 12 e não vai suportar os novos que vierem mais para frente. Então, você não vai conseguir jogar os jogos atuais sem o DirectX 11 ou 12 na sua máquina. Então, se sua placa de vídeo não suporta os níveis de recurso do DirectX 12, 11 ou 12, suporta apenas do 10 para baixo, esquece. Você, infelizmente, vai ter que trocar de placa de vídeo ou de computador. Beleza? Espero que tenha ficado bem explicado aqui. A próxima dica é vocês fazerem a instalação do DirectX mais atualizada possível. No caso, eu tenho o link aqui do DirectX 11 e também tenho o link do DirectX 12. Eu vou estar deixando os comentários fixados. Então, para fazer o download é o seguinte. No DirectX 11, vocês vão ter que clicar nesse ícone de download lá em cima e clicar para fazer o download. E aqui, clique em fazer o download mesmo assim. No DirectX 12, clique em download e clique em fazer o download mesmo assim. Após baixar, vocês vão na sua pasta de download e aqui tem o DirectX 11 e o DirectX 12. Caso você queira instalar o DirectX 12, clique no botão direito em cima, executar como administrador. Clique em aceita o contrato, avançar. Desmarque essa caixinha aqui para não instalar a barra Bink e clique em avançar. Aguarde instalar os componentes e a instalação foi concluída com êxito. No meu caso aqui, eu já tenho o DirectX 12. Então, determinou que já tem uma versão do DirectX aqui na minha máquina. Mas, no meio do processo da instalação do DirectX, pode pedir para você baixar o Netformer mais atualizado. Que eu acho que é 3.5 ou alguma coisa desse tipo. Se pedir para baixar, você baixa através do recurso do Windows. No meio da instalação, eu acho que vai aparecer para vocês. Se você não conseguir instalar pelos recursos do Windows, eu vou também estar deixando o link do Netformer atualizado para vocês fazerem a instalação na sua máquina. Para o seu DirectX funcionar corretamente. Vou clicar em concluir. Aqui com o DirectX 11, vocês precisam ter o InRAR instalado no seu computador para poder descompactar o arquivo. Eu vou clicar com o botão direito de cima e clicar em extrair aqui. Pronto. Aqui está a pasta do DirectX 11. Vamos abrir. Sobe um pouco a página. E vamos em TX Setup. Clique com o botão direito de cima. Executar como administrador. Aqui vocês vão clicar em Aceita o contrato. Avançar. Clique em Avançar. Aguarde a instalação dos componentes. Isso aqui que eu estava explicando para vocês na instalação anterior do DirectX 12. Pode pedir para você baixar o Netformer 3.5. Você clica em Baixar e Instalar esse recurso. Se der algum tipo de erro, vai estar aí nos comentários fixados para você fazer o download. E pronto. A instalação foi concluída com êxito. E os componentes instalados estão prontos para ser usados. Vou clicar em Concluir. Fez a atualização do DirectX. E mesmo assim, continuando o erro, vamos para a próxima dica. Aqui no menu iniciar do Windows. Vamos aqui na engrenagem e clicar em Configurações. Vamos na opção de Sistema, que é a primeira opção. Aí aqui nessa tela, na barra lateral, vocês vão subir. E vamos clicar na opção de Sobre. Logo após, lá no canto direito, vocês vão clicar na opção de Configurações Avançadas do Sistema. Aqui nessa tela de Avançado, vamos em Variáveis do Ambiente. Lá embaixo. Aqui embaixo, nessa tela de Variáveis do Sistema, vocês vão clicar para criar um novo variável. Clique em Novo e aí vocês vão colar esse código que a Capa está deixando também nos comentários fixados, também na descrição do vídeo. Aqui em Nome da Variável, vocês vão colar esse primeiro aqui. Dá um Ctrl-C e um Ctrl-V aqui em Nome da Variável. Em Valor da Variável, vocês vão copiar esse numeral aqui e vão colar em Valor da Variável. Tem que ser desse jeito aqui, não pode ser o contrário, senão vai dar ele. Clique em OK, OK e OK. Logo após, reinicie seu computador e tente abrir novamente seu CSGO e ver se funcionou. Se te ajudou de alguma forma esse vídeo, exploda o botão de likes e se inscreva aqui no canal Fetag. Eu te espero no próximo vídeo. E aí